Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados, Ariano. Hora de se libertar de velhas crenças, preconceitos e realizar os desejos. Estabeleça prioridades e tome decisões com calma, analisando as diversas possibilidades. Você contará com a sorte, isso vai ser muito bom. Cor do dia é o lilás, número de sorte 3. Touro. Faça mudanças em seu dia a dia taurino, inclua autocuidado na rotina e dê um passo maior na direção do futuro. O dia vai trazer estratégias certeiras, sucesso na carreira e relações motivadoras. Você poderá firmar bons acordos comerciais e aprender algo novo. Cor do dia azul claro, número de sorte 48. Gêmeos. Renove os sentimentos e embarque num clima romântico no amor geminiano. Conversas carinhosas vão aproximar quem anda distante. Bom momento para retomar contatos de trabalho. Os relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta fase. Cor do dia é o roxo, número de sorte 37. Câncer. Trabalho com andamento positivo canceriano, ótimo desempenho na vida profissional e maior prestígio. O amor vai inspirar mudanças positivas no estilo de vida e nos hábitos. Cuidar da sua saúde e das dos outros continuará como prioridade. Cor do dia é o prata, número de sorte 26. Leão. A força dos sentimentos moverá montanhas, se for preciso em leonino. Aproxime o par com gestos carinhosos e seja um pouco mais romântico. O dia vai favorecer o casamento, as uniões, as parcerias. Bom momento também para iniciar qualquer tipo de associação. Se estiver só, poderá se apaixonar intensamente. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 15. Virgem. A semana vai trazer decisões importantes no trabalho virginiano. Diversifique atividades e resolva um conflito com alguém da equipe. Bom momento para assumir mais liderança e autonomia. Mantenha a privacidade na relação íntima e fique longe de gente invasiva. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 4. Libra. Carreira e finanças terão andamento positivo nesta segunda-feira, Libriano. Conquiste novos espaços e construa novas relações aos poucos. assuntos íntimos e amor em fase de questionamentos. As diferenças poderão pesar. Divida melhor as responsabilidades se quiser preservar uma parceria. Cor do dia é o preto, número de sorte 58. Escorpião. A rotina será exigente pelos próximos dias, escorpiano. Encontre tempo para resolver assuntos de casa e de família. Desconfianças em relação ao trabalho poderão adiar uma formalização ou cobrar escolhas difíceis. Pese o que está em jogo e desfaça ilusões. Cor do dia é o laranja, número de sorte 47. Sagitário. Informações confusas vão cobrar checagens e esclarecimento. Sagitário. Aproveite a semana para estudar, conversar com amigos e avaliar por um ângulo diferente as situações. Amor em fase de construção. A confiança vai crescer aos poucos. Cor do dia verde escuro. Número de sorte 36. Capricórnio. Capricórnio. Antigos relacionamentos poderão retornar, Capricórnio. Dê atenção à família e resolva antigas pendências. Conselhos de uma amizade experiente ajudarão a evitar erros de escolha. Acerte documentos e tudo o que estiver em desordem. Cor do dia é o cinza, número de sorte 25. Aquário. Aquário. Comece um novo ciclo de vida aquariano. A semana vai trazer oportunidades de trabalho e de crescimento financeiro. Preocupações com a saúde vão incentivar novos hábitos. Encare também os novos desafios com garra, coragem e vontade de vencer. Cor do dia é o marrom, número de sorte 14. Peixes. A semana começa trazendo expansão de consciência, pisciano. Procure elevar seus padrões de pensamento. Bom momento para o autoconhecimento e fortalecimento emocional. No amor, bons ventos para fortalecer os relacionamentos. Cor do dia é o rosa, número de sorte 59. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. Tchau.